Olá, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para falar do meu curso de tarô, que vai começar agora dia 4 de maio e vai ser quinzenal, todos os sábados, sabe onde? Lá na Escola Santista de Astrologia. Vai ser apostilado e quando você fizer a sua inscrição, você já recebe a sua apostila para trazer para a nossa aula. Vai ser uma jornada muito bacana e um desenvolvimento interior para você e para ajudar muita gente. Um beijo!